Insegurança, onda de assaltos leva medo a um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre. Antes da poluição, Foz do Arroio Dilúvio preserva a nascente intocada. Luz, câmera e restauração. Um dos mais antigos cinemas da cidade volta à agenda cultural. Há passos de tartaruga. Quase dois anos após incêndio, obras do mercado público ainda não têm data para terminar. Está no ar o Editorial Jota na TV. Fique com a gente! Um dos bairros mais tradicionais da cidade enfrenta um grave problema. Os moradores e comerciantes se queixam do aumento da criminalidade na região. O Menino Deus tem uma associação de moradores que resolveu encarar esta violência. Uniu voluntários para tentar combater a insegurança no bairro. Mesmo assim, o local sofre com os constantes arrombamentos. Os arrombamentos aqui foram, em dois meses, três arrombamentos. É bem vulnerável aqui. Tanto é que a gente trabalha em casa, né? A associação organizou, na última semana de março, uma reunião para discutir a falta de segurança no bairro. Compareceram mais de 250 pessoas. Cerca de 500% a mais do que nos encontros anteriores. As invasões neste comércio ilustram o debate. A proprietária explica que, além do medo, como dona do local, se sente insegura como cidadã. Como proprietária de um estabelecimento, é óbvio que o que eu me sinto é... Eu gostaria de poder abrir à noite o meu estabelecimento. Eu não abro em função de segurança. Eu não aceito que eu não possa sair às ruas nem durante o dia, mas sem medo. O estabelecimento da Carla fica aqui na avenida Getúlio Vargas, a menos de 200 metros do departamento de polícia responsável por esta zona. Mesmo tão perto, os criminosos não se intimidam. Aqui são reunidas todas as denúncias do bairro. O delegado responsável garante. A polícia age, mas é difícil resolver o problema quando as leis favorecem os criminosos. O crime de furto hoje, inclusive, o furto simples é afiançável. E o furto, tanto o furto qualificado, o arrombamento, por exemplo, é um furto qualificado, onde é uma pena um pouquinho maior que o furto simples. E acaba não tendo violência contra pessoas. Então, a gente se barra também na legislação, que é um tanto fraca, né? O furto gera isso. Como não há violência, então, geralmente um juiz não segura um ladrão, digamos assim, na cadeia, porque não existe violência contra a pessoa. O Capitólio, um dos cinemas de rua mais procurados pelos admiradores da sétima arte, está de portas abertas novamente. A reinauguração aconteceu em 27 de março, dia do Cinema Gaúcho. O Cine Teatro Capitólio foi inaugurado em 1928. O local era sinônimo de sucesso do cinema de rua e, após 21 anos fechado, reabriu as portas em março de 2015. Os antigos admiradores receberam a volta do cinema com entusiasmo. É um pedacinho do que foi, do que a gente curtiu quando jovem, né? Tudo era tão diferente. O Capitólio tem três andares e sete espaços para o público. Entre eles, a sala de cinema com capacidade para 168 espectadores, sala de exposições destinada a videoarte, sala de pesquisa e biblioteca. Além de livros, o local reúne um acervo com fitas do Cinema Gaúcho. Para esta bibliotecária, trabalhar no local aproxima o cinema do seu dia a dia. Acompanho o cinema e, assim, até trabalhando com material, estou recordando muita coisa, assim, coisas que marcaram a vida da gente e que marcaram a vida de outras pessoas também. Dentre tantas ruas de Porto Alegre, a esquina da Demetrio Ribeiro com a Borges de Medeiros localiza não somente um patrimônio histórico, mas também uma segunda casa para os amantes da sétima arte, o cinema. Depois de ter a reabertura adiada oito vezes, o Capitólio volta à paisagem cultural de Porto Alegre. O espaço proporciona lembranças únicas para os antigos espectadores quando o assunto é a sétima arte. Este crítico de cinema, por exemplo, não esconde o orgulho ao relembrar a primeira vez no Capitólio. Naquela época, o cinema era um programa social. Nas quartas-feiras, o pai e a mãe nos levavam ao cinema, a mim e o meu irmão. O Capitólio, além disso, ele tinha umas características que alguns outros cinemas não tinham em Porto Alegre. Ele tinha camarotes laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E, além disso, tinha a plateia de baixa e a plateia superior. Então, era uma coisa muito curiosa. A operadora de telefonia Oi vai ter que disponibilizar ligações de graça nos telefones públicos do Rio Grande do Sul. As chamadas vão ser liberadas para linhas fixas. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, puniu a operadora pelo não cumprimento da exigência de manter 90% dos telefones funcionando. As ligações voltam a ser cobradas novamente após autorização. A gratuidade começa a valer dia 15 de abril. Se o problema persistir, as chamadas de longa distância dentro do país também vão ser isentas. A Oi ainda vai ter que informar a punição no seu site oficial. No próximo bloco, o Mercado Público de Porto Alegre ainda sofre as consequências do incêndio. Você sabe onde é a nascente do Arroio de Lúvio? Fique com a gente e descubra! Donos de bares e restaurantes do Mercado Público de Porto Alegre trabalham de forma improvisada desde o incêndio de 2013. As obras de reforma ainda não têm data para terminar. Abril de 2015 e esta ainda é a situação do Mercado Público de Porto Alegre. Desde o incêndio há quase dois anos, lonas cobrem os estragos e protegem da chuva o segundo andar do prédio, parcialmente destruído pelas chamas. O incêndio ocidental iniciou em um restaurante na noite do dia 6 de julho de 2013. 19,5 milhões de reais foram estimados para a reforma. Ao todo, 80% das obras já foram concluídas. Mas, de acordo com o coordenador geral do Mercado Público, devido à falta de fornecedores de materiais, as obras não têm data para a conclusão. Nós tivemos uma enorme dificuldade de conseguir do fabricante que ele nos fornecesse a mesma telha de 25 anos atrás, quando foi feita a última reforma do mercado. E isto nós só conseguimos agora, questão de 20 dias atrás. As obras de restauração tiveram início em dezembro de 2013 e os comerciantes das áreas atingidas tiveram de ser realocados em outros espaços, no piso inferior do mercado. Os estabelecimentos comerciais que eram basicamente restaurantes, que estavam no segundo piso, na parte que foi sinistrada, nós os acomodamos no térreo, num espaço que era um centro de eventos. Vera Regina era frequentadora assídua dos restaurantes que ficavam na área atingida. Porém, com a restrição de espaço, ela passou a ir menos ao mercado. Eu me sinto bem indignada com relação a toda essa burocracia que existe, que eles não tomam uma providência para que seja reaberto lá em cima. Para prevenir futuros incêndios, algumas medidas foram tomadas pela direção do mercado. Nós hoje temos central de alarme, temos extintores de incêndios novos, mangueiras novas, todo mundo revisado, uma brigada de incêndio treinada também. As lojas têm seus extintores dentro das lojas, com seus equipamentos, e os corredores, o mercado, o prédio todo tem uma proteção também. O plano é integrado em todo o mercado. Os comerciantes do mercado público preferiram não se pronunciar sobre a demora nas obras. Quem passa pelo Arroio Dilúvio em Porto Alegre todos os dias vê sujeira e poluição. Mas na divisa entre duas cidades está um parque pouco conhecido. Ele abriga as nascentes limpas que formam o dilúvio. O Parque Natural Municipal Santiler, localizado na divisa de Via Mão e Porto Alegre, tem uma área de 1.148 hectares. Deste total, 480 são de vegetação nativa. Ao todo, são 161 espécies entre árvores e plantas. O local é considerado a mais importante unidade de conservação da região metropolitana. O Parque Santiler é formado por ecossistemas variados. Nós temos aqui a presença do bioma Mata Atlântica e do bioma Pampa. Então, cerca de 450 hectares de mata nativa e também mais uns 350 hectares de campo nativo. O parque possui cinco trilhas em sua unidade. São elas Dilúvio, Coruja, Figueira de Bengala, Infinito e Mirante. A mais longa é a do Infinito, com 6,5 quilômetros de extensão e duas horas de duração. Apesar das belezas naturais do parque, ele ainda é pouco conhecido pela população. Mas existe quem vem desde a criança ao local, como o Mauro, que faz parte de uma entidade de defesa à ecologia. A paixão dele pelas atrações do Santiler o levou ao conselho consultivo do parque. No tempo de menino, de infância, nós vinhamos para o parque para fazer as nossas brincadeiras, jogos de futebol. E isso foi criando um vínculo maior. O parque, pela complexidade, na verdade, precisaria de muito mais participação popular, para que fosse mais público, ter mais publicidade. Existem 50 nascentes do parque. Juntas, elas desagam na barragem da Lomba do Sabão, dando origem ao arroio dilúvio. O parque Santiler é uma unidade de conservação da natureza, que pertence à prefeitura de Porto Alegre. Desde 1944, essa área aqui já foi considerada importante em função do manancial d'água. Então, as nascentes que compõem aqui o parque Santiler, elas são muito importantes, porque por muito tempo a própria prefeitura usou a água daqui para abastecer a população de Porto Alegre. Nós estamos aqui no parque, na sub-bacia hidrográfica do arroio dilúvio, mais distantes da Foz, onde ele deságua lá na usina do gasômetro. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com.br.editorialj. E não deixe de conferir o nosso site, www.eusoufamecos.net.br.editorialj. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho